Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial. Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. E aí, pessoal, ó, 20 de fevereiro de 2024, tá? 19 horas e 48 minutos. Pra quem fica falando que o vídeo é repetido, ah, esse vídeo é repetido, ah, já vi esse vídeo. Tá aí, ó, ó, 908 arriscando, ó, ó, 908, ó. Tá arriscando a vida dos passageiros, ó. Bora, porra! Tchau, tchau.